Vou fazer o teste aqui da gasolina adulterada por meu amigo Lucas. Tirei 5 litros do tanque da moto de gasolina aditivada. Está aqui a água. Vamos fazer a mistura agora para separar o álcool da gasolina. Vamos ver quanto de adulteração que tem lá. Deixa eu não virar. Vamos misturar a água com a gasolina. Aqui é a marca de gasolina. Vou completar com a água. Vamos ver o quanto que tem aqui de álcool. Vamos ver o quanto que vai sobrar de gasolina pura. Vamos ver o teste aqui. Espera a decante também. Agora vamos esperar separar. Aqui estava a gasolina, não é? Vamos ver o quanto abaixo que vai dar de diferença aqui de álcool. Aqui mais a magia. Deixa eu ver aqui. Aqui atrás, aqui. Ai, ai. Deixa eu ver. misturado se for agora aqui para ver quanto que vai sobrar de gasolina aqui ó só tem água na gasolina ela decantar agora a água da natureza por um buraco na santa está Vou dar a redubbio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a marca onde era a gasolina. Foi o sobror de gasolina pura. Não está tão abaixo com os dois dedos. Digamos que está na... Está na tolerância. Vamos lá. 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 Vamos lá.